Vou pegar as minhas coisas Coincide mais, a gente vive se estranhando Um ao outro maltratando por coisas tão banais Doces momentos lado a lado festejamos Mas veja só aonde foi que nós chegamos O nosso caso não tem mais solução Nossa única saída é a separação Você quer ver a novela e eu quero futebol Você gosta mais da chuva e eu gosto mais do sol Pra nós dois tudo é motivo de nova confusão E na hora de deitar você não quer mais me amar Nem me dar mais atenção Vira pro canto, nega tudo que preciso Eu sofro tanto, quase perco o juízo Mais uma noite sem amor, sem compreensão Nossa única saída é a separação Você quer ver a novela e eu quero futebol Você gosta mais da chuva e eu gosto mais do sol Pra nós dois tudo é motivo de nova confusão E na hora de deitar, você quer ver a novela e eu quero futebol E na hora de deitar você não quer mais me amar Nem me dar mais atenção Vira pro canto, nega tudo que preciso Eu sofro tanto, quase perco o juízo Mais uma noite sem amor, sem compreensão Nossa única saída é a separação Adeus